Temos um pedido mãe e filha da mãe Amanda e da filha Catarina Foram mais de 400 reais em papelaria e eu não sei nem porque eu peguei uma cesta pequena Já vou resolver isso agora Temos um mini fichário de unicórnio Que sim, gente, voltou pra reposição esse mês Mais uma que não resistiu ao caderno de gatinho Impossível, né, gente? Já é padrão aqui da Juvex Outro produto que voltou foram os estojos mochila A gente finalmente conseguiu trazer reposição pra vocês Dois kits completos da Cis Spiro, tanto o Glow quanto o Clean E temos mais canetas, essas de ursinho O que aconteceu aqui? Vira, meu filho Um caderno diário super fofo Esse sai bastante, vocês gostam dessa proposta do cadeadinho Temos um batalhão de canetas Sensations da New Pen Uma cola fofa de corujinha Caneta Sakura E um lápis infinito azul pastel Temos um brinde especial E assim ficou esse super pedido Olha, gente, como ficou bem colorido Um acertar E isso que eu me importo Que ele faz Mas então tem Em relação